Então vamos lá, eu dei ctrl z aqui para desfazer os textos que eu havia excluído Porque na verdade se você excluir aqui o parâmetro de texto dele O que vai acontecer é que os outros componentes vão ocupar aquele local Então não vou poder de fato excluir O que você vai fazer em vez de excluir, dá espaço ali e dá enter Pronto, ele se mantém lá Então todos os labels que você não quer visível Mas que precisam ocupar um espaço dentro do seu layout Você faz isso Então o label de cima, esse de baixo Que é o 2, o 3 e o 4 que está aqui do lado O 4 eu posso dar até um pouquinho mais de espaço Para ele abrir um espaçamento um pouco maior aqui à direita Para não ficar tão colado esses objetos ali O label 8 eu coloquei somente para poder fazer 4 colunas e 2 linhas Então vou até dar o espaçamento para ele porque nós não vamos precisar O label 5 vai ser selecionar Selecionar, ok Aliás, vamos colocar aqui, tipo Pronto, tipo que é o tipo de usuário Beleza Esse 6 vai ser o usuário E o 7 vai ser senha Pronto É só uma exemplificação aqui mesmo Agora, vamos supor que você queira definir uma cor de fundo para toda essa área do cabeçalho Eu vou selecionar aqui primeiro esse meu painel Não o label O label, por padrão, ele vem com o fundo dele opaco Aqui no meu painel, ele vem com o background já com esse padrão que é cinza Então eu vou clicar aqui do lado E aí eu posso fazer a seleção de qualquer uma das cores Eu tenho aqui a amostra, eu tenho a HSL, RGB e etc Vamos fazer aqui Deixa eu ver uma cor que vai ficar interessante Acho que essa vai ficar muito forte, não vai ficar legal não Vou colocar uma cor mais neutra aqui, mais leve Essa aqui da parte superior 204, 204, 255 Beleza Só que ele não pegou tudo, por quê? Porque quando chega nesse outro lado Eu tenho alguns objetos que estão sobrepondo esta área Então o que eu preciso fazer é o seguinte Este meu painel login, que está nesse lado Tem esta cor de background Eu poderia colocar nele a mesma cor de background que eu tenho nesse Ou poderia também mandar ele ficar com opacidade Desmarcando essa opção aqui, opaque Pronto E aí, por padrão, ele pega a mesma cor de fundo que eu tenho aqui no meu label principal Eu tenho aqui acima também, vamos verificar Alguns outros objetos E esses objetos estão dentro desse painel elemento login A mesma coisa eu vou fazer com ele Mandando ele ficar opaco Lembrando que os labels Eles já tem o fundo com a opacidade aplicada Maravilha Os text field Ele vem com texto É uma coisa que eu não entendo aqui no Java Mas eles colocam Então a gente tem que toda vez que inserir Tem que estar apagando o texto do text field aqui E o botãozinho, vamos colocar aqui um texto para ele De login Ok Agora, esses elementos estão muito colados Eles não estão exatamente como eu mostrei Esse painel elemento login Ele tem um grid layout Se ele tem um grid layout Eu tenho esta opção que eu já mostrei para vocês Que é o espaçamento horizontal e vertical Nesse caso eu vou precisar de um espaçamento horizontal Aí você define o valor aqui Que você achar melhor Para que ele possa dar esse espaçamento Então perceba Nós temos um label aqui acima invisível Invisível que está sem texto Um label abaixo E um label lateral Que fez com que Aquele espaço fosse aberto aqui Dentro do nosso projeto Podemos aumentar obviamente esses componentes Eu acho que eles estão muito Eles estão bem pequenos aqui Mas podemos ajustar isso aí também Vou rodar primeiramente para poder ver Porque aqui é somente uma pré-visualização Executando nós temos aqui uma melhor noção De como vão ficar os componentes Excelente Depois eu posso aqui fazer algumas limitações Para que mesmo que o usuário utilize uma tela menor Ele consiga ter uma visualização boa aqui do projeto Mas já deu para visualizar Que nós temos agora um ajuste muito, muito bom Dentro do nosso template Um cabeçalho A esquerda nós temos a imagem Essa imagem poderia até Deixa eu verificar como que ficou Esse ajuste desse label Dentro do meu border layout Então seleciona ele Aqui embaixo você vai conseguir então Identificar as propriedades dele Ele está centralizado Ok Pode então manter Esta opção aqui para ele O pai acessível é o painel superior Por enquanto eu vou manter ele então Dessa forma aqui Mas se você quiser também pode inserir Um objeto qualquer aqui à esquerda Para dar um espaçamento Para não deixar ele tão colado ali Uma vez que o painel superior tem um border layout Se esse label está no centro Eu tenho um espaço aqui para colocar à esquerda Um abraço ao nosso site Um abraço ao nosso site Obrigado.